Oi gente, e aí? Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje, eu fiz uma breve pesquisa antes de começar ele. Eu vim contar pra vocês algumas tendências, o que pode ser, né, que vai estar na moda ou não em 2021. Eu gosto muito de assistir esse tipo de vídeo, é legal porque a gente acaba tendo uma ideia. E aí depois, lá no final do ano, a gente assiste de novo e vê se realmente aquilo que diziam que ia ser tendência, se realmente foi ou não. Esse ano vai ser um ano, assim, muito bom pra nós, eu tenho certeza, um ano abençoado. Vai ser um ano de muitas mudanças por aqui, vocês vão acompanhar tudo. Eu tenho muitas metas, muitos planos, muitos sonhos que eu vou realizar. E eu quero saber de você também qual a sua maior meta pra esse ano. Deixa aqui embaixo nos comentários, tá bom? E é isso então, meus amores. Não esquece de deixar o like, não esquece de deixar o seu gostei aí. E é isso, gente. Já falei demais, simbora. Bom, gente, eu dei uma pesquisada, assim, do que vai estar em alta em 2021. Tanto na questão, assim, de roupa mesmo, que é uma coisa que eu gosto muito. Sempre gosto de estar, né, bem arrumadinha, tá de olho aí no que tá funcionando ou não. E também, assim, no cabelo, sabe? Eu gostei muito das tendências de 2021, mas eu já vou contar pra vocês. Bom, uma coisa que vai estar muito em alta em 2021, que esteve em alta em 2020, são os tons pastéis. Pelo que eu pude pesquisar, os tons pastéis ainda, eles vão estar, assim, bastante em alta. Então, aquele rosinha, aquele azulzinho, amarelinho, verdinho. E, em contrapartida, gente, o neon também vai fazer muito sucesso. Ainda mais lá, né, no verão. Então, aquele rosa bem neon, aquele laranja bem neon, o verde. Eu, particularmente, vou confessar que entre essas duas tendências, eu acho que eu gosto mais das dos tons pastéis. Eu sou uma pessoa que, quando eu vou me vestir, eu gosto de coisas, assim, mais discretas, né? Eu não gosto de chegar chegando, assim, não é muito meu estilo. Então, eu acho que o neon eu não fico tão confortável em usar. Mas vamos ver, né, como que vai vir. Pode ser que venha de uma forma, assim, mais usável. Eu, particularmente, prefiro os tons pastéis. Bom, gente, antes de eu gravar o vídeo, né, na hora que eu fui escolher essa blusinha aqui, eu nem sabia, nem tinha lembrado das tendências que eu tinha separado. E, querendo ou não, eu estou dentro de uma tendência que vai ficar bem forte aí em 2021, que são as mangas bufantes, igual essa aqui, porém com menos volume. Esse ano ficou muito em alta, né, as mangas bufantes um pouco mais cheinhas, mais estruturado, assim. Então, esse ano vai vir em alta, assim, essas mangas bufantes, mas um pouco menos volume em tecidos mais leves. Eu, particularmente, sou uma pessoa que eu gosto muito mais de tecido leve do que de tecido pesado. Eu sei que tem gente que fala, né, que o tecido pesado a gente fica mais elegante, mais arrumado, porque, querendo ou não, é um tecido que tem mais estrutura, né, mas eu, Bia, assim, eu sou dos tecidos leves, eu gosto de coisa mais delicada, mais fluida. Então, esse ano aí, eu acho que eu vou usar bastante essa tendência das manguinhas bufantes. Outra tendência, gente, que pelo que eu pude pesquisar aí vai ficar bem, assim, em alta em 2021, é o couro ecológico em tons mais claros e mais leves, sabe? Fazia tempo que o pessoal, assim, que o pessoal não usa mais tanto couro ecológico, né? Eu lembro que teve uma época que a sainha de couro ecológico, aquela pretinha, foi um auge, assim. Todo mundo tinha aquele tipo de peça no guarda-roupa, só que esse ano vem o couro ecológico mais nesses tons mais claros e mais levinho, assim. Então, eu não consigo imaginar como seja isso. Será que vai vir em saia, em calça, eu não sei. A gente tem que aguardar, né, pra esperar aí, pra ver. Quando as pessoas, elas falam das tendências, essas pessoas que ditam isso, né, são pessoas que fazem uma pesquisa, assim, de mercado e tal. Por isso que eles conseguem trazer essas tendências e muitas vezes eles acertam, outras vezes não. Então, isso que eu tô falando pra vocês não é uma certeza que realmente vai acontecer, mas a forte chance, tem fortes chances de acontecer, sabe? Outra tendência que se realmente pegar, eu não vou usar tanto, porque não é uma das coisas que eu mais gosto na minha vida, que é a estampa de poá, que são aquelas bolinhas. Gente, eu não curto muito. Eu acho que fica, assim, muito cara de novela, anos... Sei lá, eu acho que poá era anos 60, não sei, posso tá falando bobeira, acho que sim, né? Anos 60. Então, não é um tipo de estampa que eu curto, não é um tipo de estampa que eu gosto, mas pode ser que, né, seja uma forte tendência aí em 2021, pode ser que venha com tudo, que todo mundo queira ter pelo menos uma sainha, um vestidinho de poá. Outra tendência, gente, que também vai tá bem em alta em 2021, espero eu, porque é um tipo de roupa que eu gosto muito, porque é bem confortável. São os vestidos mais soltinhos, mais amplos, não vai tá mais tão em alta aqueles vestidos colados, apertados, né, que marca todo o corpo, assim, não. É claro que você usa o que você quiser, né, menina? Fala sério. Mas, assim, né, gente, o que vai tá na moda, o que não vai, são os vestidos mais levinhos, mais amplos, aquele negócio, assim, mais confortável. Outra estampa também, que eles apostam bastante, que vai tá em alta, são as estampas florais. Eu gosto muito, sabe, assim, de estampa floral, estampa com coqueiro, estampa com aquela folha que chama costela de Adão, que é a coisa mais linda do mundo. Então, se você ver uma pecinha com estampa floral, pode pegar, porque a grande indício dela ser, dela estar na moda em 2021. Gente, já pra 2021, no quesito cabelo, já falei bastante de roupa, né, de moda, algumas coisas vão tá em alta, assim. Primeira coisa, é o corte médio. Nem tão aquele corte tão curtinho, nem aquele cabelão longo até os pés. Eu, particularmente, gosto muito do corte médio. Hoje em dia, eu gosto mais, depois que eu cortei o meu cabelo, né, lá em fevereiro, que aconteceu aquele pequeno, né, assim, acidente, né, se pode se falar assim, eu comecei, tive que começar a gostar mais do meu cabelo mais curto e hoje em dia, eu gosto, assim. Às vezes, quando eu olho aquele cabelão, eu falo, é, realmente tava comprido, não queria ter cortado naquele momento, mas acabou que aconteceu e a gente tem que se adaptar, né. Então, um corte médio, assim, abaixo do peito, tal, vai tá muito em alta. Outra coisa, gente, não vai tá mais tão forte, assim, aquele loiro platinado, não. O que vai usar bastante, eu até marquei aqui, ó, é os loiros em tom caramelo. Então, aquele loiro mais natural, aquele loiro, assim, mais, é, cara de verão, praiana, sabe, assim, aquele loiro mais natural. E também, olha que legal, eu anotei aqui pra mostrar pra você, pra contar pra vocês. Vai tá em alta os cabelos com cores naturais e homogêneos. O que que isso significa? O cabelo de uma única cor. Então, não vai ter aquela mistura mais de cores, tipo, ombre hair, é, moreno iluminada, dependendo. Aí, eu não sei, né, gente? Pode ser, eu acho lindo, pode ser que continue usando. Mas, a tendência pra 2021 é esse cabelo, assim, mais homogêneo, mais natural. Ressaltar o natural, sabe? O cabelo bonito, assim, o cabelo natural. Então, o cabelo mais médio, o cabelo mais saudável, né? E, indo longe de tudo isso, uma coisa que eu vi que também vai tá muito em alta, são os cabelos escuros com mechas loiras. Vocês lembram quando tava uma época usando isso? Eu vi que também vai tá, assim, pode ser que venha fazer moda novamente. Esse cabelo bem escuro, com essas mechas, assim, bem claras. Então, é, tendências pros dois gostos, né? Porque o cabelo natural, sem cor, sem cor, sem cor, sem cor, assim, que eu digo, tipo, uma cor só. E outro cabelo ali, bem contrastante, assim, o bem escuro, o bem loiro. Enfim, então, essas são as tendências. Eu dei uma pesquisada aí pra contar pra vocês. Eu quero que você deixe aqui embaixo nos comentários também, qual a tendência, assim, que se realmente acontecer, você vai gostar? Qual que você não vai usar? Eu falei pra vocês que uma que eu não gosto muito é o poá, né? É a bolinha, eu não curto muito. Nem tenho nada aqui na minha casa, não que eu me lembre, assim. Mas é isso, então, meus amores. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo. Tchau! Tchau!